Que animais havia aqui? Mulas, e burras, e vacas. Muito, muito, tudo tinha. Cada casal dos... Diga-me os nomes, que eu quero saber como se chama aqui. Vacas, mulas... Havia vacas, sim. Havia vacas burras e mulas. E muitas ovelhas de mim. O que havia foi que eram cavalos. Ovelhas de mim e muita ovelha. Muito pastório. Muito pastório. Milas... Dos ou três, antigos atuís. Dos ou três pastores com muita ovelha. E a ovelha, como se chamava o conjunto delas? O ganado. O ganado. E as vacas tamén eram ganado? Não, as vacas eram... Comeram muita vaca? Não, as vacas só chamavam-nos vacas, mas não. Não, mas muitas, tu tinhas muitas. Era um... Uma vacada. Não, não. Ai, mas como é que eles chamavam-nos? Quando eram... Quando eram... Uma vacada. Uma vacada. Não, se eram muitas vacas, era uma vacada. Uma vacada. Uma vacada. Olha, olha que vacada vai ali. Coutillos tamén aquelas. Sim, sim. Criavas muito coutillos. É, só... Quase, quase todo. Tudo criávamos. Coutillos para comer. Quase tudo criávamos. Era muito da família de mim comer. Claro. Não havia talhos. Não era de magura. Ninguém matava em viteles. Ninguém matava em viteles. Ninguém matava em viteles, Maria. Ai, olha, olha, minha rapariga senhora. Eu matava em viteles, Maria. Eu vi assim ai, agora podiam matar em viteles, que me descastavam. Nem viteles, me matavam. Não matavam em viteles. Olha, por Deus. Olha, taca e olha. Taca e olha. Já vai. Vão, ai, pagar. Vam, vou colourar. Vá, vós ficarem. Tchau, vá. Obrigado. Vai, nos pagamos depois. Tom Alberto. Obrigado. Obrigado, Bossas. Obrigado com muito. Vai, vai para lá. Consegui 네 Give up, vamos. Poderes dizer-me uma coisa, como se chamavam las crias destes animals? Das crias? A cria da vaca, da oveia, como se chamavam. Ah, um vitelo, sus matos eram vitelo, sus fêmeas eram vitela, até eles tineram quase que um ano, vitelo, vitela. E a massa da vaca, de onde? Era tauro, um bui. Era inteiro o bui? Tinha de ser inteiro. Para cobrir as vacas? Para cobrir as vacas. Ou nós dimos o tauro, mas o tauro é mais antigo, mas dimos um bui. Mas olha, vem com a vaca a chegar, pois íbamos, havia pessoas que tinham aquelas vacas com o tauro, pelas vacas pois que não teniam, íbamos aquele tauro, quando a vaca estava a touro onde íbamos a chegar aquele tauro. Sim, e pronto, era, nós dimos, vamos com a vaca ao tauro. E com a burra ao burro tamim? E com a burra? Mas a mais bui era o bui. E com a burra tamim? A burra era, a burra temi Deus, temi o burro, e temi o cavallo, que se chamava do contrário, do contrário era um cavallo porque era contrário a la burra, o burro aqui natural, burro, la burra. Para tener o macho? Para tener o macho, temi que se era um cavallo. O burro é um macho? Um cavallo. Sim. E sabe onde estava esse cavallo? Só em praga de tempo. Porque nós tínhamos uma burra, que tínhamos 6 machos e um burro. E eu fui várias vezes, a praga de tempo, subida na burra, a chegar lá ao cavallo. Aí chegava-se para cá. Aí os cães queriam de vacas? Porque nós tínhamos vacas. Sim. E tínhamos um macho. Depois criámos um macho dessa burra. Dessa burra, para trabalhar, parar as boinhas. E depois... Nós tínhamos uma burra de 30 quilômetros. A vender o macho. A vender o macho. A vender o macho com a burra. Na burra. Eu derrote e eu... 30 quilômetros com a burra. Aí subimos de manhã aqui e chegamos daqui às 5 da manhã. Às 8, 9 horas estávamos lá. E a ovelha, como se chamava o macho? La cañona. No, o macho e o carneiro. Ah, era o macho da ovelha. La cañona e o macho da cañona. La cañona, la febia. Ovelha e carneiro. E o macho, o carneiro e carneiro. Mas aqui dizem ovelha ou cañona? Mas aqui dizem ovelha ou cañona. Mas aqui dizemos ovelha. A mirandês e a cañona. E aqui em sentimento? Sí, ovelha. Sí, ovelha. E aqui falas mais ovelha. Olha, um ganado de ovelhas ou de cañones. Pronto. A mi parlas mirandês e falas mais la cañona. E o macho da cañona? O macho? Ni el nome macho, sim. No, o macho da ovelha. Carneiro. Carneiro. I la cría? La cría era un... Un cordero o un cordero. Un cordero. Un cordero. Un cordero o cordera. Os fos macho era un cordero. Os fos macho era un cordero. A febia era cordera. Cordeira. Si. I deu coxino? O coxino. El macho deu la... El burrem. El burrem. El burrem. El burrem. La cobella coxina. E la cría? Tenia algo... Também. Un coxiní... Un leitão. Un leitão. Pecadino o chão leitão. O feme é o macho. Pois, o... O coxiní... O coxiní... Para un grupo de coxiní... O conjunto de coxiní... Chama-se un grupo de coxiní... Chama-se un... Chama-se un... Chama-se un... Chama-se un... O coxiní... Na coxiní... É a coxiní... É a coxiní... Foi assim, até mesmo... Era uma bezeira. Era uma bezeira. É a bezeira de coxiní... Sim. Devam para aqueles coxiní... 15, 15 ou 15... E logo, faziam-lá... O coxiní... Assim... Ali na praça... E da algum numbulho... É, mas o coxiní... E o coxiní... Comprávamos... Ali na praça. Assim e arreios... Diziam assim... Olha, está lá que está... era de porquitos, pronto. Cuchinichus. Cuchinichus. Quando era mais fidalgo, era porquitos, quando não, eram cuchinichus. Um sem levado a ele, outro sem levado a ele, olha, estantes limpavam. A gente depois ia criando na casa, logo sobreiro, e depois a gente criando. E comprávamos afiançados. Estavam sem dinheiro. Só os pegavam, se não morrêssem até comerem. Outubro, acho que era outubro. Outubro ou novembro, acho que era até novembro. Comprávamos agora na primavera. E se morrêssem os pagavam. Eram vermelhos, uns cuchinichus meio vermelhos. E depois antes de os matarem, as tios vinha cá buscar o dinheiro, porque o cuchino criam-se e pedia que lhe pagarem. Pois é, de 15 anos matavam só essa coisa. Comprávamos cuchinichus afiançados, só os pagavam antes de os matarem e os morrêssem. Não havia dinheiro. Com garantia? Na tristeza. Era afiançado, era mais de uma prova. Era escuro, era escuro. Se morrês com torta era escuro. Se morrês nos pagava. Não perdia nada. E os banianos... Es cuchinhos afiançados. E uma pergunta, como se chama aqui o pelo de las cañones? La lana. La lana. Que se facia? Olhas, colches, un saco, unes alforges... Mas esses lá estamos muy adentrados. Antes disso, que se facia? Primeiro... Esquilavam les alvelles. Éramos ames de aquí que esquilavam. Sí, esquiláres, esquiláres. Oas deixeiras cortavam. Aguaiai com máquinas. Mas antes era com les deixeiras. Unes deixeiras grandes, cortavam. Depois fazia aqueles bilders com aquele... Anulavam aquilo. E botavam para o montão. Alguns metiam no assaque e depois veniam uns peleiros a buscar essas lanas. Nós, quando queríamos, chegávamos ao pé do aldoinho das ovelhas, pende-me um... Um colho de lana, ó Deus. Iamos a buscar, escaldávamos logo a ferver e lavávamos. E depois era filada. Carvenada e depois filada. Carvenada, sim, pois... E que era filada e, pois, era troceida e, pois, essas causas todas vêm na tua vida. Que coisas se usavam para filar e para... La roca. Sujo. Eu ainda tenho uma. E la corda. E la corda. E beberá-fos para troceir. Não dá muitas voltas. Era o que as mulheres faziam. Nunca acabavam, nem faziam limpeza. As mulheres não iam para o campo. As mulheres lá atrás não havia onde ganhar dinheiro. Agora os vão muito a fazer limpeza. Fim muita camisola, muita lana, faziam as colchas. As meias. Meias. Era o que se usava. Não, vai destas eu fazer meias para vender. Pois, camisolas. Coitada. É. Vem para a praça. Vá, põe com as meias. Põe com as meias. O Santo Benito era minha, tinha para fazer isto tudo. Como se aproveitava-se o leite dos animais? As canhonas, as vacas. Alguma coisa? Esta que tinha as vacas, como se chamava? Tirar o leite? Olha, toma. Eu ia por as portas. Já tínhamos as preguezas. Já tínhamos as preguezas. E outras pessoas iam a buscar a nossa casa. E quando eu não, depois dava a volta à noite, com a armeia, e chegava esta pregueza, já sabia que eu queria, dizia, olha, veja amanhã, veja, estava todos os dias para meninos. E para os homens, para eles. E pronto, levava aquela armeia de leite, chamava-me armeia. Não vinha nos outros? Não vinha nada? Pronto. E outros ia a casa a buscar. E ainda cheguei a fazer queijos deste leite. Ah, essas das vacas. Botava-lhe o coelho, o coelho coelhava, e ficava, sabe como parece hoje, os iogurtes. Tal qual. Igual. Dizia, olha, vê-se que são feitos os iogurtes, anda coelhada do queijo. Anda que eu não fazia mal, que eu não os como. Eu sim, eu gostava muito, ainda hoje gosto todo o queijo. E leite, eu comi muito leite, porque tínhamos as vacas, comi muito leite. Claro, era bom. Às vezes não tínhamos sopa feita, olha, chegávamos, olhamos lá vá, coordenhávamos, fazíamos aquele tacho de sopas com leite, para almoçar. Claro, e bem bom. Sim, sim, era bom. Leite, mas era leite, não era como agora que é água. Tinha umas natas amarelas, tirava-se aquela punha outra, tirava-se aquela punha outra. Agora não, agora é uma água. Com conservante, não é nada. É verdade. É. E o coxínio fazia-se a matância? Sim. Como era essa? Magura. Oh, que magura. A matanza. Até juntávamos quantas pessoas, quantos filhos? As matanzas. As matanzas chamavam-se as famílias. Mas fala-me em mirandés, sempre em mirandés. As matanzas chamavam-se as famílias, quem tuviste os hermanos, os sobrinos... e... Eram os garotos, que sentes grandes. Ah, e naquele tempo... Agora é que já não encontras que me matam o coxínio. Mas eram muitos garotos, mas garotos. Estávamos... Olha, à noite, eu ibas a casa... A la noite, ibas a casa de... de... Pronto. Ela... Pula manhã, chegavam, entravam para a casa, comiam aqueles filhos, passados, colou o guardiente, e depois... e mermelada... E depois que iam a matar o coxínio. E depois que iam a matar o coxínio. E... e as mulheres iam depois... 3 ou 4 mulheres, ou... conforme a família fosse. Quem tuviste muita família, haviam mulheres e homens, e filhos. E juntava-se a uma mesa grande. Ah... E mais de 20 anos. E juntava-se a uma mesa grande. Era uma festa. E todo mundo tinha bagagem. Eu havia mais bagagem que agora. Todo o dia íamos a la matanza. Todo o dia. E quando íbamos a matar a minha madrina para a Vila Txana... É, pois. No meio de la matanza, íbamos a cozer o chagre, e traímos-lhe para comer. Sim, sim. Que coisa se fazia? Que coisa se fazia? Que coisa se fazia? Que produtos? Ah... Era salgado. Ah, pois... E metes fazia-se os lombos para as chorizas, e as chorizas. La barruia, a respeito da barruia, tirava-se aquelas febres, tirava-se todo o que era para fazer os chorizas, leves barruias pelas chorizas, nas espaldas do cochino, nis faziam que salgavam, que havia mais fama que agora, salgavam-se. As espaldas e os presuntos. E os presuntos. E após aquele tocino, era assim gordo. E andávamos a mostrar, olha o meu cochino de tocino tenta aguardar, olha o meu ainda é mais gordo que o teu. Assim, eu achei. E após, agarrava-se, chamava-se um salgadero, uma tava, como agora é essa porta, tal e qual, do feitinho da porta, poni-se ali uma camada de sol, uma camada de tocino, outra camada de sol, outro tocino em cima, e após, as orelhas, também com o sol, chamava-nos aqui os queixos, a cabeça do cochino, tirava-se aqueles queixos à cabeça, era para fazer as alheiras. E o tocino era para salgar, para após comer. E depois tava assim um mês, ao fim do mês, a fritar, para cozer, para tudo, até que se acabasse. Só que logo se acabava, porque a boa gente tinha muita família e um cochino não conseguava nada. Sim. E que matava Deus? São misélias, vai. Mas matava-se Deus. Quais são as que matavam Deus? Nós quase não matávamos nós cochinos, sim. Mas havia gente que não podia, só matava um. Eram pobres? Sim, mais pobres, sim. Agora, agora, era uma fiesta, amanhava-se aqueles garrotes, botavam-se a refogar, que se tiravam daqui, desta parte da cabeça do cochino, e após, botavam-se na panela, com cebolla, e foia, e aqueles garrotes, e fazia-se aquela panela, cozia-se umas patatas, e após, e levava-se, cozia-se, prejunto, e chouriço, a fazer aquela alga de sopa. e depois, pela manhã, já estava quase cozida, e depois, migava-se uma fugaça de pelo, umas terrenas, que havia grandes, e depois, é que se voltava aquela alga, que eram as sopas, fazia-se as sopas. E o que se matava era muita vaca, muita vaca, e a gente, essas vacas, tínhamos aqui um metro de euro, compravam-se muita vaca, e acabava-se muita vaca, os feirantes compravam, e depois nós juntavam-se, olha, o que era a quarta parte de uma vaca, a outra que ficava com a metade, e a outra, e juntavam-se os vizinhos, e ficavam com aquela vaca. Era para juntar com as chichas do cochino. E depois, como o cochino era gordo, e tinha gorduras, e juntava-se aquela gordura com as chichas da vaca, e fazia chouriços, chamavam-se chouriços de vaca, e as chouriças chamavam-se lembras, que era para cozer na chegada, e comer aquilo tudo na chegada, porque na chegada gastava-se muito, porque havia muitos comer-se, e depois, aquilo, afumava-se, afumava-se, depois curava-se, estava para todo o ano. Há uma palavra que, que não sei se não conheces o significado, que é o garrote, os garrotes da costina. Os garrotes? Aqui na frente do no cochino. Os garrotes aqui tem, tem uma parte, entre, entre as mãos, na cabeça, tem uma parte que chamamos os garrotes, que são gordos, e após aquele, tem molejas, tem umas molejas, tem uma febre, e aquele refogado, com cebolla, e de água. E aquela tira de la barriga, também se tirava? Não. Naquele tempo, não tirava-se da barriga, aquele que chegava, tirava-se só aqueles garrotes. Era o dia de la matanza. Era o dia de la matanza. Era o dia de la matanza. da matanza, do cochino mioto. E agora, só se mata nos sábados, nos demônios. a gente trabalha, agora que a altura matavam uns dias qualquias das mães, em vagari, em vagari, em vagari, agora que a gente trabalha, só sabe a gente muito, só sabe a gente muito, a segunda vai trabalhar, olha, e essa é da vida, sem parar o dano, vai.